Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Meu nome é Luiz e esse é mais um vídeo do canal do Japa Pra quem não me conhece, eu moro aqui no Japão Tamo junto, roda a vinheta Já é Bom galera, é o seguinte Eu não queria fazer esse vídeo, mas Como uma galera me pediu, me perguntou Pô Luiz, fala aí desse assunto Como é que tá em Zoom e tal E eu vou falar Tal desse coronavírus Bom galera, como vocês já sabem Eu faço em todas as mídias Tá feio o negócio É um vírus aí que veio arregaçando tudo Veio pegando um monte de gente, um monte de países E aqui no Japão não é diferente Aqui em Zoom, tá? Eu dei uma pesquisada, não tem nenhum caso O mais próximo que teve, se eu não me engano Foi em Hiroshima Não chega nem a 200km Tá aqui de distância Só que mesmo assim, mesmo não tendo aqui em Zoom É preocupante Porque a gente sabe que é uma coisa que não tem cura ainda Não tem um remédio, não tem nada assim Certo ainda pra esse tipo de doença Então, pra esse vírus, essa doença, enfim O governo aqui do Japão Eles emitiram a nota lá e tal Que as escolas iriam fechar O primário e o colegial Não iria ter mais aula Eles iam antecipar As férias de primavera Por causa aí Desse coronavírus O Japão já tá uma quantidade alta De pessoas infectadas Teve o cruzeiro Que vocês viram aí Nas reportagens e tal Que tinha gente com esse vírus E aí, né Desceu aqui no Japão Enfim Ninguém se sabe Se essas pessoas passaram pra outras E por aí vai Só que o pior de tudo, galera É que o vírus Ele só começa a se manifestar E dá sinais Depois, acho que de 14 ou 15 dias Que a pessoa já pegou o vírus Então, é muito difícil A pessoa se atentar a isso E acaba passando pra outras pessoas Então, a gente tem que tomar muito cuidado Depois que começou esse surto Desse coronavírus Eu procuro não sair muito de casa Não fique num lugar muito aglomerado Eu vou somente no mercado Porque eu tenho que ir no mercado A gente tem que fazer a compra da semana Mas eu fico mais aqui em casa Se for sair em lugar aberto Vou no mercado Eu ponho máscara Enfim A gente tá tentando tomar os cuidados aí Evitar Não digo evitar Mas Amenizar Diminuir A palavra certa Diminuir as chances aí De a gente Tá contraindo esse vírus aí Ninguém se sabe ao certo na China Quantas pessoas infectadas E quantas pessoas já morreram Por causa disso Existem vídeos que a gente não sabe Se é fake news Se não é De pessoas que falam que eles estão omitindo Não querem falar a real proporção De pessoas infectadas e mortas Por causa do vírus Então, realmente é uma coisa preocupante Por não ter cura Por não ter ainda uma vacina Um remédio Pra combater esse coronavírus Ao que tudo indica Os especialistas falam É que ele não suporta A temperaturas altas O vírus não consegue aí Sobreviver A temperaturas altas Eles até indicaram Pra as pessoas deixarem O ar-condicionado Acima de 27 graus Que o vírus não consegue aí Suportar esse calor E espero A gente pede Pra que seja verdade isso Porque logo logo Tá chegando o verão Aqui no Japão E acabar Com esse coronavírus Ou pelo menos Uma amenizada Na propagação aí Desse vírus Que tá aterrorizando bastante aí A japonesada Entra em pânico Hoje é dia 3 de março No dia 1 de março Tá galera A gente foi Fazer compra E depois eu me dei conta Que eu não tinha Papel higiênico Era o último rolo Se eu não me engano De papel higiênico E cara Quando eu fui no mercado Foi uma coisa louca Japonesada Comprando um monte Com certeza Vocês já viram imagens aí A galera Surtou legal Só que depois A gente foi ficar sabendo Em 1900 Não sei se 76 Ou 79 Teve uma crise Onde faltou O papel higiênico E o tixo Tixo pra quem não sabe É essas caixinhas Aqui de lenço Muito, muito Utilizada aqui no Japão E nessa época Faltou Então Eu não sei se Sabe Eles ficaram meio assim Novamente de faltar E foi uma loucura Sabe Acabou Tudo dentro Dos mercados Cara Eu não achava Papel higiênico Eu falei Pô Ferro Vai às meias mesmo Não tem jeito É brincadeira Mas tirando a parte Das brincadeiras Foi um fake news Que soltaram também Que falaram que ia ter Falta e tal Não se sabe Quem foi De repente Até o próprio empresário Que fabrica isso Pra vender Pra acabar com os estoques Acabou falando isso Eu sei que realmente acabou Na maioria dos mercados Você não acha mais Não achava Pelo menos Hoje eu não sei Porque eu não fui no mercado Mas não achava Eu falei Pô E agora Acabou de casa Infelizmente Essa Vamos assim dizer Vou falar loucura Porque eu acho Que eu estaria sendo errado Falando nisso Mas Por eles fazerem isso Forçam a gente Também a comprar E deixar estocar em casa Porque A gente não vai achar depois Entendeu galera Então Realmente foi tenso O pessoal correndo Parecia com liquidação Uma briga Enfim Só que as pessoas Tiveram também a noção De que Pô Eu vou comprar um E vai ficar pra todo mundo Outro também vai comprar Outro vai comprar Não Teve gente que Estou como é de um jeito Cara Que eu acho que Sinceramente Até o final do ano Não vai precisar mais Comprar papel higiene Papel vai ter Beleza galera Então aqui em Zoom Não tem nenhum caso Confirmado Ao mais próximo Que eu falei pra vocês É em Hiroshima Que foi confirmado E tal Até por ter muitos Turistas Também Onde tem muito turista Pessoal que vem de fora E tal Com certeza É mais propício A ter E quem tiver Passar pra outras pessoas Então A gente toma Nossos cuidados Porém A gente não está livre A gente tenta Diminuir Porcentagem de risco E uma galera perguntou Você acha que isso vai afetar Quem está indo pro Japão? Cara Afetar já está afetando Principalmente a parte Automobilística Por quê? Tem muita peça Que vem da China Muita coisa que vem da China Pro Japão O Japão depende De muitas coisas De matérias primas Que vem da China Então Tem muito lugar Que está em Borotage Tem lugar que está Ficando em casa O governo Ele está pagando 60% do dia Se eu não muito me engano É pouco? É Mas é melhor do que nada Beleza? Então A gente tem que focar nisso Não é no pouco Mas sim melhor do que nada Beleza galera? A Murata Não afetou nada Por enquanto está Estável o serviço Tranquilo Não tem nem Conversas De que vai ter que ficar Em casa ou não Beleza? Então Podem ficar sossegado A galera que está vindo Pra Murata Pelo menos por hora Podem ficar sossegado Beleza gente? Então A parte automobilística Tem sim afetado Eu tenho alguns amigos Que estão lá pra cima E que já falaram Que estão mandando Ficar em casa Porque Por falta de peça Até ver Como é que vai ficar Essa situação Da China A China Cara Eu estava vendo uns vídeos Que realmente É até angustiante Você ver aquele vídeo Porque está tudo parado Parece cidade deserta Sabe? Coisa de filme mesmo Lá Sabe? Está tudo deserto E abandonado Realmente é uma coisa de louco A gente tem que se cuidar Sim Beleza? Você que está vindo pro Japão Não pensa que é uma besteira Ou quem está no Japão Assistindo esse vídeo Não acha que Ah é frescor Isso aí não tem nada A ver Tome cuidado Beleza galera? A vida é uma só Não tem preço Beleza? Então Tome cuidado Vamos nos precaver Vamos tentar Se a gente conseguir achar As máscaras Não vamos evitar Vamos evitar lugares Tem muita aglomeração De pessoas Vamos sair Vamos para um parque Vamos Enfim Fica em casa Não sei que você tem que sair mesmo Que é que nem o nosso caso A gente vai só no mercado Porque a gente tem que realmente Ir no mercado fazer compra Porque senão a gente nem iria Então é isso aí Então é isso aí A gente está tentando Combater esse vírus E que nenhuma pessoa mais Tenha falecer Por causa desse vírus E é isso galera Rezem aí pelo mundo Pelas pessoas Que infelizmente estão enfrentando Esse vírus Doido Que do nada apareceu E está fazendo uma devastação Aí no mundo inteiro É isso galera Foi um vídeo meio Rápido assim Foi só para explicar um pouco Para vocês Como é que está a situação Aqui em Zoom No Japão Vocês estão vendo Vários vídeos aí Então eu peço Para que vocês acompanhem Não só o meu vídeo Mas de outras regiões Para vocês saberem Como é que está Essa questão do coronavírus Como eu falei Aqui em Zoom Não teve caso nenhum ainda Graças a Deus Aqui no Japão A gente está Se precavendo aí O máximo possível Estão dando vários folhetos Tanto em português Quanto em Ninhongô Para a gente se precaver E não correr o risco De pegar esse vírus E galera Falando em Ninhongô Para você que não conhece O falando japonês do zero Vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo É um curso muito top Beleza É um jeito muito fácil De você aprender Olha Eu vou falar para vocês Vou ser bem sincero Eu tenho muita dificuldade De aprendizado É um jeito muito fácil Que ele explica Eu tenho certeza Que você vai gostar também Beleza Então o link vai estar Aqui embaixo Na descrição do vídeo Não esquece de usar O meu cupom Canal do Japa Que você vai ter um descontão Corre lá Que o curso é muito bom Eu tenho certeza Que você vai gostar Falando japonês Do zero E é isso aí galera Se você não me acompanha Nas redes sociais Vai lá no Facebook Agora Curte a página Canal do Japa Vai lá no Instagram Me segue também Canal do Japa Para você estar sempre por dentro Do que está acontecendo aqui Muitas vezes eu não consigo Postar vídeo de tudo Mas sempre estou colocando Alguma informação lá Beleza Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou já sabe Deixe seu joinha Se não é inscrito Se inscreva no canal E deixe seu comentário Eu gosto de ler o comentário De vocês E sempre que possível Quando dá Eu respondo os comentários Beleza galera Então é isso aí Tamo junto Falou Fui